Uma tesoura, até eu xingando assim, ó E a alça é esse aqui E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje está diferente. Começar um vlog. Comecei já um vlog de dois dias comigo. Vou gravar hoje e amanhã para vocês. E nós começamos amanhã vindo na academia aqui do condomínio. Estamos chegando agora. E depois nós vamos ter uma reunião com nossa arquiteta. Então aproveitamos para começar o dia por aqui. E aí E aí E aí E aí Agora nós estamos caminhando. Estou gravando aqui também. Agora nós estamos caminhando até a obra. Esse vlog não é o vlog do Diário da Obra, tá gente? Estou gravando para vocês. Mas se você ainda não viu o nosso Diário da Obra 6, eu vou deixar ele linkado aqui no card. Tem bastante atualizações. Ficaram 40 minutos de vídeo. Então está aquele vídeo bem Netflix. E agora Como nós vamos parar para ter Uma reunião bate-papo com a nossa arquiteta. Eu vou mostrar para vocês só De relanço assim o que está rolando por aqui. Mas lembrando que logo logo teremos o Diário da Obra também dessa nova fase. Então aguardem e já se inscrevam aqui no canal. Agora são 5 horas da tarde. Nós estamos chegando em casa agora. O que era para ser só uma reunião na parte da manhã Virou uma tarde inteira agilizando coisas da obra. Nós almoçamos. E aí depois Vamos resolver várias coisas, gente. Tipo um vai e volta de carro. Quando eu acabo, eu nem gravei para vocês. O que eu ia fazer? Ah, eu ia fazer minha unha 2 horas da tarde. Não deu tempo. Aí agora eu passei na farmácia. Comprei umas coisinhas. Algodão que eu estava precisando. Aproveitei também para comprar um esmalte, um desodorante. E vou fazer a minha unha agora. À noite. Já do meu. Passou no mercado. Compris de mercado. Normal, né? Um clássico. Vou tomar um banho. E é isso, minha gente. Estamos destruídos. Vocês querem ver? Não, seu nome deu a chave. Cadê? Cadê a chave de casa? Vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas de farmácia. Comprei esses dois esmaltes. Aqui está parecendo preto, né? Mas não é preto, não. Ele é um pouco marrom, ó. Eu acho que na luz da noite não vai dar para perceber muito bem. Mas ele é marrom. E aí eu também comprei esse desodorante da Dove. Que ele está super em alta. Parece bem interessante. Ele tem niacinamida. É um creme serum. E também comprei o algodão. Como eu falei que eu estava precisando. Aí eu comprei esse aqui, ó. Algodão quadrado. Ele vem em 150 unidades. Bem interessante, né? Acho que foi 15 reais, se eu não me engano. Achei que valeu super a pena. Aí é isso, gente. Upa, caiu aqui. Agora eu vou parar para fazer minhas unhas. Eu acho que eu vou pintar com essa cor aqui, ó. Ah, Camila! De esmalte escuro. Ultimamente eu tenho me aventurado. Tenho mudado a cor do esmalte. Por isso, eu acho que eu perdi esse definido. Então... João Márcio, foram vistos nas imagens de segurança do hotel saindo até o último de fevereiro. Ele não poderia marchar. Não sabemos se vai se vai ficar. Bom dia, gente. Agora são 7 e 16 da manhã. E eu já estou assim, ó. Arrumada. Que nós vamos sair agora bem cedo. Eu vou ir fazer o meu cabelo. Fazer aquela hidratação potente de salão. E Tiago vai trabalhar. Tiago agora ele está trabalhando, né? Na empresa de um amigo nosso. Mas ele faz essa parte de criação, de conteúdo e tudo mais. E aí como é loja física, ele sai de casa e vai para lá para produzir. E aí, enquanto isso, ele vai me deixar no salão. E é isso, né, gente? Olha, vou falar para vocês. Eu estou só a graça. Eu estou com a boca machucada. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Está inchada. Eu estou com uma apta. Aí eu pintei a unha ontem à noite, achando que eu estava o quê? Arrasando, plena. A unha borrou toda. Ai, gente, olha. Toda borrada. Aí agora, antes de sair, eu vou passar um top coat para ver se melhora. E é isso. Tomara que funcione. Porque senão ela vai ficar assim. E final de semana, agora. Hoje é uma quinta, né? Amanhã a gente vai passear com um amigo nosso. Com os amigos, né? Casal. E vai ser uma viagem. Uma mini viagem de final de semana, sabe? Aí eu, enfim. Ai, gente, me ajuda. Essa correria do dia a dia. E para mim que trabalho com beleza, é muito engraçado, né? Porque eu tenho um pouco até dessa cobrança de sempre estar bem, estar arrumada, enfim. Aí é isso. Vamos lá, vamos lá. Vocês gostam de acompanhar a rotina mais em casa ou mais na rua? Conta aqui, para a gente poder entender. Porque a gente fica sem a nossa cerveza, nosso mundo. Só dentro de casa. As pessoas vão enjoar a mesma coisa. E quando a gente sai, a gente fica super animado para gravar. Quando a gente sabe que a semana, por essa semana... Vai ser uma semana editada. Vai ser uma semana editada. Vamos gravar um conteúdo, porque vai ter bastante coisas diferentes. Mas de repente a gente não sabe, né? Então, deixa aqui abaixo. O que vocês acham? Antes de ir para o salão, Adivinha aonde viemos parar? Gente, a nossa vida está sendo em função dessa obra. Então, nós estamos aqui agora, na Moído. Vamos falar com alguém que possa nos ajudar. No diário da obra, eu compartilhei que tinha um revestimento aqui, numa super promoção. E a gente quer saber se vai se estender, se vale a pena calcular e ver quanto que vai sair agora. Porque se sair no preço em conta, vale muito a pena já comprar, sabe? É a vontade de cortar o cabelo! Gatilho! Gatilho! Volta! Isso! Para a gente dar uma analisada, se a gente... Tem que ajustar mesmo. Tem que ajustar, meu amigo, eu falei! Tem... Ó, já vai... Tem cinco meses, sabia? Perdeu a última vez que eu cortei o cabelo? Estou aí no projeto cabelão, Só que tem horas que o cabelo pede um... Um negócio, pede um... Uma tesoura. Ela... Meu cabelo... Ele sente saudade. Ele sente saudade de tesoura. Não foi possível. Gente, agora eu vim aqui na casa da minha mãe Para almoçar junto com ela. Aproveitei que é perto do salão. Ai, estou cheia de fome! Aí eu mandei mensagem para ela e falei Mãe, vamos sair. E aí, como eu vim de Uber, né? É caminho. Ela está me esperando. Então eu... Eu não, eu fui no mercado... Fui no... Sei, já deu sorte. Eu fui no... Passos frutos, eu dei um passos de drogo. Recebeu brócolis, Chico. Vou comprar um brócolis para mim. Vou fazer um brócolis. E botar essa carta aqui na... Que eu perguntei e disse... Na panela, eu vou fazer. Eu não fiz, eu não vou fazer. Eu não fiz, eu não vou fazer o meu ovo. Leva, vou fazer um brócolis. Um brócolis. Um brócolis. Gente, cheguei em casa. O Thiago ainda está na rua, trabalhando, como vocês viram. Vim de Uber. Gente, tem umas seguidoras... Ah, eu não gosto de luz artificial. Peraí, gosto de luz natural. Tem umas seguidoras que já até perceberam que eu não ando dirigindo, né? Por quê? Uma, a gente está sempre saindo agora com pressa. Todos os lugares que nós vamos, assim, é sempre com o horário muito em cima. E aí, ele já entra no carro e vai embora. Isso não é desculpa, tá? Exatamente, mas enfim. A rotina é essa. Outra coisa também... Nossa, que bagunça que está aqui no meu quarto! Então, ó, bafa! Outra coisa também... A gente só tem um carro até o momento, né? E aí, eu percebo o quanto isso faz diferença, tá? Eu não acho que, no momento, é uma prioridade a gente ter dois carros, porque boa parte do que fazemos é junto. Apesar de agora a gente estar tendo a rotina um pouco separada, mas é muito eventualmente, assim, de eu sair. Então, se fosse um dia que eu não fosse fazer o meu cabelo e tudo mais, o que ia acontecer? O Thiago, ele ia sair, eu ia ficar em casa, trabalhando, fazendo minhas coisas aqui, e está tudo certo. No momento, a gente não tem filhos, né? Para poder sair, levar na escola, coisas assim do tipo. Então, eu acho que não é prioridade ter dois carros no momento. Mas, se eu tivesse, né? Eu ia estar dirigindo aí muito mais, porque eu ia pegar meu carro e ia estar tudo certo. Mas, enfim. É isso, minha gente. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma mini viagem, acho que eu cheguei a comentar, com os amigos. E eu vou começar a separar minhas coisas. Minhas roupas. Nós vamos para a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. É a Raial do Cabo, se eu não me engano. É, não é Cabo Frio, é a Raial do Cabo. E, enfim. É local de praia, mas o clima aqui no Rio está bem friozinho. Então, apesar de abrir um sol, eu acho que não vai dar aquela praia, sabe? Mas eu vou levar biquíni, roupa com uma pegada mais verão. E aí eu vou separar agora junto com vocês. Vou arrumar minha mala. Por quê? Essa viagem eu não vou gravar vlog. Porque nós vamos com um casal de amigo, dois casais de amigo. Porque eles são total low profile, gente. Eles têm uma vida normal. Não têm uma vida exposta. Então eu vou respeitar a vida deles. Eu não vou expor, ficar gravando o tempo todo. E eu também vou aproveitar para descansar. Para ter esse momento aí mais relax. Já que a gente está tendo momentos assim bem corridos, estressantes. Porque a gente divide a nossa rotina agora com tarefas de trabalho. E também as tarefas pessoais. Que é a casa. Acho que todo vlog eu vou falar isso. Porque assim, é real. Eu e o Thiago... Eu acho que eu cheguei a falar aqui no vlog. Eu não sei. Eu fui no diário da obra. Ah, não lembro. Mas assim, toda a nossa obra. Tirando os profissionais, tipo engenheiro, arquiteto. Quem está administrando, fora eles que são da área da construção. É eu e o Thiago. Eu não tenho mais ninguém para ligar e falar assim. E aí, vai lá na obra, dá uma olhadinha, vê se está tudo ok. Não tem. Se eu e o Thiago, a gente não sai daqui, não ir lá. Eu não vejo as coisas acontecendo e administrando. Não tem ninguém para dar essa atenção para a gente. Então, é algo que a gente também precisa ficar bem atento. E querendo ou não, isso acaba sobrecarregando um pouco a mente, sabe? A gente fica bem feliz e ao mesmo tempo estressado, sabe? Cansativo, enfim. E aí, é isso, minha gente. Vem agora separar essas roupas comigo. Vou separar assim por cima. E depois eu guardo. Aproveitar esse momento para dividir com vocês. Vamos lá. Vou separar aqui um biquíni. Acho que eu vou separar esse maior. Está novinho. Nunca usei. Dessa marca aqui, ó. E meu biquíni marrom. Maravilhoso. Vou levar esses dois. Vou levar aqui uma calça. Eu gosto muito dessa aqui, marrom. Deixa eu levar ela. Eu acho que eu vou levar esse meu vestido de oncinha. Será que é too much? Será que eu vou chamar muita atenção? Aquelas, né? Todo mundo bem discreto e eu chegando assim, ó. De oncinha. E aí com óculos. Ó. Fica bem legal, hein? Vou levar. Porque eu sou dessas. Gente, o melhor é que, tipo assim, a galera já me conhece, entendeu? Eles sabem que eu sou a blogueira do rolê. Então, assim, eles já estão preparados também. Apesar de respeitar o momento em não gravar um vlog, por exemplo. Provavelmente eu vou fazer alguns stories, algumas coisas assim. E aí eu aproveito para fazer meu look do dia e aquela coisa toda. Então, assim, já me sigam lá nos stories, hein, para ver. Nossos stories não, lá no Instagram. Aquelas. Ah, gente, vocês repararam que eu fiz o meu cabelo, a finalização mais baixinha, que eu gosto, né, de mais volume? É porque amanhã e no sábado e no domingo ele já vai estar bem volumoso, entendeu? Aí eu vou conseguir aproveitar do jeito que eu gosto. Camisa branca, clássico, não pode faltar. Separei os looks e vou compartilhar com vocês. Pensei nessa calça branca, clássico, né, gente, não pode faltar. Com essa blusa aqui que eu comprei recentemente na Riachuelo. Ela tem um tecido mais fininho, mas é de manga. Então, se fizer um friozinho à noite e a gente for sair, dá para usar. Aí eu também vou levar o meu body marrom de alça. Esse aqui é da C&A. Maravilhoso, amo. Também vou levar essa tomara que caia. Acho que tá ok. Dá para variar bastante os looks. Também tem esse shortinho aqui de alfetaria, que é da Shein. Acho que tá ótimo. É isso, gente. Tô pronta, né, mano? Tá pronta. Que prático. Então agora eu vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias comigo, né. Vamos considerar assim. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.